E aí pessoal, mais um vídeo aí pra vocês, Battlefield 4, um joguinho da hora, certo? É um joguinho já relativamente antigo, mas é bem divertido. Vou mostrar aqui as configurações pra vocês. Tá tudo no máximo, Full HD, todos os presets no máximo, ok? Vou pôr pra rodar aí. Battlefield 4 que é um jogo que tem bastante... é um jogo bem legal, tem bastante física, assim, pelo cálculo de processador. É um jogo bem otimizado, é um jogo bem otimizado mesmo. É... ele é um jogo que usa bastante memória paginada e memória RAM. Ele usa bastante mesmo. Se você olhar ali nas estatísticas do Ribantama, vai ver que tem bastante... bastante uso de memória RAM no jogo e de memória paginada. Ok? O jogo fica relativamente tranquilo em relação a esse jogo. É... vou rodar aí o... a campanha... a campanha não, né? Vou rodar o multiplayer aí, a fase multiplayer inteira. Ok? É isso aí, vamos lá. Ah, um detalhe. É só pra avisar que eu sou muito ruim nesse jogo. Sou muito ruim mesmo. Sou muito nudo. Então, é... já que não tem vergonha, então eu vou postar mesmo. Eu vou postar mesmo aqui, então eu vou postar mesmo aqui. Eu vou postar mesmo aqui, então eu vou postar mesmo aqui. Não precisamos de uma eternidade. vc vai postar mesmo aqui, então eu vou League One Ave e Pav. Vc vai preço para um Vasile. Vc vai postar mesmo aqui, então eu vou postar mesmo aqui como eliminou o Pro pug Preciso de reparo para o meu veículo. Estou vendo um sniper hostil logo a leste da sua localização. Vamos sair! Preciso de um mecânico aqui. Oh, meu veículo está danificado. Preciso de um mecânico. Objetivo Tiago está neutralizado. Estou voltando. Acabando de tomar, não me enxergue. Não me enxergue. Atenção! O Objetivo Nels acaba de ser perdido! Atenção! 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 O Objetivo Nels foi neutralizado! Atenção! 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 O Objetivo Nels acaba de ser tomado! Música O que é isso? 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 O objetivo bravo está sob nosso controle O que é isso? 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 É isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Avistei um tanque inimigo mais alerte da sua posição atual. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA O avançante, onde você está? O avançante, o avançante, o avançante, o avançante. O avançante, o avançante, o avançante. Se você não assistina, o avançante é diferente... A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?